Veja que cena mais impressionante, uma leoa capturam a zebra até com certa facilidade, mas o que acontece a seguir, a felina não esperava, continue assistindo para descobrir o desfecho. Sinceramente eu acho as zebras criaturas incríveis, não só apenas pelo seu padrão de listras pretas e brancas, mas também pelo seu comportamento imprevisível. As zebras nunca foram definitivamente domesticadas e por isso essas belas criaturas continuam a exibir sua selvageria, principalmente no ambiente em que vivem e na desafiadora lida com os predadores. Esses predadores são na maioria das vezes os leões, e diferentemente do que a maioria dos documentários mostram em que a zebra sempre aparece como uma presa indefesa nas garras afiadas de um leão, elas podem ser bem mais perigosas do que garras e dentes. Acredite, cascos e dentes de equino podem ser bem mais mortais do que garras e dentes de felino. Dá só uma olhada nesse vídeo, visivelmente a zebra foi capturada por uma leoa faminta, e o que geralmente acontece a seguir é a predadora segurar firme sua garganta e a matar por falta de ar. Bom, isso é o que estamos acostumados a ver em documentários, mas a realidade sem cortes da natureza é bem mais difícil, nesse caso para o lado da leoa. Pois outra zebra resolve intervir no ataque e vai para cima dos animais, pisoteando a leoa com força total. A zebra que outrora estava sendo atacada teve a oportunidade de fugir, mas acabou desequilibrando e novamente capturada pela leoa. Dessa vez ela não teve a mesma sorte. No entanto, o contra-ataque da outra zebra serve para mostrar que nem tudo que se vê em documentários onde leões geralmente são enaltecidos é de fato a realidade sem cortes da natureza. E se você quiser ver mais vídeos como esse, já sabe o que deve fazer. Se inscreve no canal Zona Animal Selvagem. Valeu e muito obrigado por assistir.